Ai ai, estamos chegando no Recife aqui, eu já estou vendo esse movimento aí, o bagui está ficando doido Eu só quero passar para todos vocês, que independente de qualquer situação, por detrás de tudo existem famílias, pessoas Então, vamos fazer o choque com total respeito, credibilidade, porque o X1 é isso, é zoada Faz parte, é a zoada, então não tem que ser uma zoada, é sadia com respeito Lembrando, esse card do trio e do Hexa, junto com Juninho e Garagão, eu, Washington Luiz, Yasmin e Jennifer A gente vai fazer logo breve, e vai ser no meio termo, nem vai ser na corrida do Hexa, e nem vai ser na corrida do Neco A gente vai fazer para ficar bom para todo mundo, e quem for de papel que se rasgue, o bom que derruba os bois para ganhar, zoada Já aproveitar aqui, eu já fiz o desafio do Neco, agora nós vamos convidar o Tarcísio da Correão, né, o vaqueiro dele, né Vamos lá, tamo junto lá, viu, se sinta os convidados, meu amigo Tarcísio e toda a equipe aí Já como me chamou para apostar uma rã, lá que já tá muito chovendo na Anelapiraca, eu tenho um sapo bom, um sapo, um sapo gordo Vai fazer uma cozinhada, aí eu já faço um x1, eu arranho o meu sapo Fude a turma Valeu Zoada, zoada O homem disse que não quer jogar a aposta no rã não, vai o sapo gordo que tem lá em Arapiraca E eu quero saber da tinta, da tinta papai, da tinta O negócio tá pegando fogo e tá gerando a delicinha Quem for de papel que se rasgue E quem quiser que procure o seu lado, que o coco vai ser seca, a rapadura vai ser doce E a zoada vai ser grande É, tá gostoso Conta, conta Contar o que, meu amigo? Celso Júnior já disse, o coco é seca, a rapadura é doce, mas não é muito mole não Vai pegar ou vai correr? Tô pronto, pai Hã? Tô pronto Com essa frieza todinha E comendo, e comendo mirabel É chato, relaxadão Tá relaxada? Tô, xuxu, xuxu, xuxu Nem explico com pouca coisa não, mas fi Ah, pois se prepare Arrocha o cabrestinho Cutuga no vazio Que já já o bagulho vai ser doido, viu? Tô pronto, tô pronto, fi Quem for de papel que se rasgue Lá na pista você se resolve, não quero saber Desse jeito Tchau Meu gorilão Tchau Uh, 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 ah A máquina, a máquina, a máquina tá em ordem, viu, Natan? Tá em ordem? Tá, o tal do trem Cuidado com o trem, viu? É, gostei do recadinho Celso Júnior que se arroche Conta pro mal Tchau